Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje nossa história será esta, os três jacarezinhos. Mas antes, já sabe né? Ajude o nosso canal, deixe seu like ou então inscreva-se. Vamos então a nossa história de hoje? Era uma vez, três jacarezinhos que viviam com a mãe em um pântano, lá, lá, lá longe. Um dia a mãe disse, já é hora de vocês, rapazinhos, viverem por conta própria. Cuidem de construir casas fortes o bastante para se protegerem do chavali bondudo. O lanche preferido dele é jacarezinho, bem gostoso e macio. Os três jacarezinhos partiram. Logo encontraram algumas pedras. Ahá! Disse o jaca primeiro. Uma casa de pedras vai ser forte o bastante para que eu possa me proteger do chavali bondudo. Péssima escolha! Disse jaca segundo. Pedras são pesadas e dão muito trabalho. Muito trabalho mesmo! Disse jaca terceiro. Pesadas ou não, eu vou construir minha casa com pedras. E jaca primeiro começou a empilhar as pedras. Seus irmãos deram tchau e continuaram andando até que... Puf! Um graveto caiu na cabeça de jaca segundo. Ele olhou para cima. Era o gavião que fazia um ninho na árvore logo ali. Ahá! Vou construir uma casa de gravetos. Assim vai ser mais fácil. Péssima escolha! Disse jaca terceiro. Ainda assim, é muito trabalhoso. Jaca terceiro deu tchau e continuou andando. Até que... Jaca terceiro chegou a um rio e parou para descansar sobre a areia fofa da margem. Ahá! Uma casa de areia vai ser perfeita, fácil de construir, disse. Então, fez um grande monte de areia e nele cavou um túnel. A porta ele fez de galhos. Ahá! Riu o jaca terceiro. Já vale bundudo? Nem vai saber que isto aqui é uma casa. E rastejou para dentro e dormiu. Algum tempo depois, um barulhão acordou o jaca terceiro. Jacarezinho, deixe-me entrar. Um jacarezinho macio. Estou a cheirar. Jaca terceiro estremeceu dentro da casa, mas respondeu. Vá embora, vá embora, bundundão. A porta eu não abro, não. Então, eu vou sacudir meu traseiro. Bum, 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 bum. E vou esmagar esta casa. Já vale bundudo, remexeu os quadris e deu uma bundada na casa de jaca terceiro. Voou areia para todos os lados, até o pobre jacarezinho. Jaca terceiro correu mais do que gato atrás de rato. Saiu rastejando pelos arbustos e foi para a casa de jaca segundo. Não demorou nada, até que os dois jacarezinhos ouvissem um barulhão. Jacarezinhos, me deixem entrar. Dois jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me faz emagrecer. Mas preciso de dois jacarezinhos para me fortalecer. Os dois jacarezinhos tremeram ao ouvir a voz do javali bundudo. Mas responderam. Vá embora, javalizão. Aqui você não põe o seu bundão. Então eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, 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 bum. E vou esmagar esta casa. Respondeu o javali bundudo. E remexeu os quadris e deu uma bundada na casa de jaca segundo. Voaram gravetos para todos os lados. Jaca segundo e jaca terceiro correram mais rápido do que cobra atrás de coelho. E acelerando o mato adentro, chegaram à casa de jaca primeiro. Não demorou nada, até que os três jacarezinhos ouvissem um barulhão. Chacarezinhos, me deixem entrar. Três jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me fez emagrecer. Agora preciso de três jacarezinhos para me fortalecer. Os três jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir aquela horrível, terrível voz do javali bundudo. E responderam. Vá embora, seu porcão. Você e o seu bundão. Então, eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, 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 bum. E vou esmagar esta casa. Respondeu javali bundudo. E sacudiu. Remexeu e rebolou. Mas agora não conseguiu esmagar a casa de jaca primeiro. Eu ainda pego vocês, bufou o javali bundudo. Ele subiu no telhado e foi se espremendo. Chaminé adentro. Gruniu, guinchou, e bufou, e roncou, e assim foi descendo. Mas os três jacarezinhos estavam prontos para ele. Péssima escolha, gritaram. Quando o javali bundudo finalmente conseguiu se livrar do aperto da chaminé, caiu bem em cima da grelha quente da churrasqueira, de jaca primeiro. A grelha queimou o bundão do bundudo deixando marcas listradas e ele correu para fora da casa mais rápido do que um raio. Aí, jaca segundo e jaca terceiro saíram e começaram a empilhar pedras. Ótima escolha, disse jaca primeiro e os ajudou a construir casas bem fortes. E o javali nunca mais sacudiu aquele bundão listrado para o lado daqueles três irmãos. E esta foi a nossa história de hoje. Os três jacarezinho gostaram? Então, deixa seu like. Ou então, inscreva-se no nosso canal. Não esqueçam também de acompanhar a Ale lá no Instagram, contando histórias Ale. Um grande abraço a todos vocês, agradeço imensamente pelas mensagens enviadas e não esqueçam, até a próxima história. Tchau, tchau!